E agora o nosso programa chega aqui na Estofaria Antiquaritana Eu estou com a Joyce, que é proprietária aqui E hoje a gente vai falar um pouquinho do trabalho de vocês em Berger, não é, Joyce? Isso mesmo Porque a Berger é uma poltrona muito tradicional Quem conhece o conforto de uma Berger sabe o quanto é gostoso a gente sentar, descansar, ver televisão Ou também em escritórios, consultórios, elas são muito usadas, não é? São muito usadas O pessoal gosta da Berger sob medida, a Elisa vem aqui e pede pra nós fazer sob medida E daí vocês que fazem até a estrutura dela, toda ela? Toda a estrutura, o tamanho que o cliente quiser, a gente faz Faz ela em couro Essas duas aqui foram produzidas toda a madeira dela Foi colocado couro, foi colocado a tacharo velho O peste pandelli dela também Às vezes a pessoa quer um pé mais alto, um pé mais baixo Um pé mais grosso, um pé mais fino, a gente faz Pois é, me diz uma coisa, Joyce Não é toda estofaria que sabe fazer um belo Chesterfield, não é? É verdade O pessoal pede pra nós fazer Chesterfield sob medida Esse aqui tem aproximadamente 2,40 Tem o Chesterfield clássico Que é aquele reto que na outra gravação Ah, tem mais modelos de Chesterfield? Tem vários modelos de Chesterfield Que era aquele verde que nós tínhamos Tá, maravilhoso Aquele é um clássico, lindo aquele reto E teve uma felizarda que ficou com ele Já teve o Cleish que levou Porque ele é lindo de morrer, não é? E diz que entrou na casa do Cleish e ficou maravilhoso Eu imagino Porque aquele verde tava um luxo Tava E o modelo dele era maravilhoso Maravilhoso E esse aqui é um modelo Chesterfield chanceler Porque ele tem essa voltinha dele aqui, ó Que acaba fazendo o SS aqui Que é o que acontece com o Chesterfield E ele tem assim, ó Um conforto interessante aqui pra conversar Maravilhoso pra sentar nele Pois é Pra fazer um bom Chesterfield Tu tem que saber fazer um bom Capitonê Um bom Capitonê Onde tu vai usar uma boa espuma Vai usar o acabamento do Capitonê perfeito nele A medida padrão pra não ficar um Capitonê com muito espaço Ou um Capitonê muito miúdo Dependendo do tamanho do sofá que tu tenha Da altura do imposto dele Tudo isso influencia pro Capitonê Me diz uma coisa, Joyce Vocês fazem o Chesterfield Porque vocês também fabricam Do tamanho que a pessoa quiser Do tamanho que a pessoa quiser Então dá pra fazer encomenda Quanto tempo leva Leva uns 15 dias Uns 15 dias Eles são tão rápidos E tão eficientes, gente Que nós vamos até fazer um convite pra vocês Vai fazer o seu almoço de casa No dia das mães Na sua casa Manda forrar o sofá Tem bastante couro aqui Tem bastante couro Tem bastante tecido E dá tempo, não é, Joyce? Dá tempo ainda A agenda tem vagas aí É a hora de receber a família De estar com a casa bonita, não é? É isso aí E dá uma cara nova, não é? E dá uma cara nova Pra pessoa chegar na tua casa E tu tá Um belo sofá na sala Pra pessoa se sentir confortável A estofaria Venturini Também fabrica bergers Em vários tamanhos Desde aquela pequenininha Pra quarto Até de balanço Até de balanço também Bergers Bergers Poltronas Puffs Aqueles puffs baús Que são tão práticos Tão práticos Pra colocar na beirada da cama, não é? Vai E colocar as cobertas Travesseiros, não é? Não para puf aqui Não para, né? Não para, pessoal Não, eu chego aqui, gente Às vezes tem um monte de puff Na outra semana não tem Mas tem nunca Não tem mais puffs Não é? É É isso aí E a gente fica muito Mas muito feliz De poder indicar Um trabalho tão sério Tão comprometido E tão eficiente Como esse da estofaria Venturini A estofaria Venturini Que é a preferida Dos arquitetos Decoradores E também dos antiquários Quando você vai nos antiquários E vê aquelas chases Um capitonê Os estofados Qual que é a certeza Que foram feitos aqui, não é? A estofaria Venturini Fica aqui Na Miguel Tostes Entre a Casimiro de Abreu E a Vasco da Gama Do lado direito E se você não puder Vir até a estofaria Venturini Eles vão até vocês Não é? Sim E aqui a gente nem precisa Se preocupar com tecido Que vocês fazem Tem o tecido Impermeabilização Vai tudo prontinho Tudo pronto Para a casa ficar impecável E o inverno É um convite Para a gente ficar em casa Pede, aconchego Com certeza Então, ó Estofaria Venturini Telefone Endereço Tudo aqui no GC E a gente quer você aqui Porque pela estofaria Venturini Nós assinamos embaixo Com muita força Porque ela é o máximo Obrigada, viu, Joyce? Obrigada Obrigada E aí